Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives, acabou se pronunciando logo após áudios de briga entre eles vazarem. Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente você é bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de um suposto, suposto não, o áudio que vazou entre uma briga de DJ Ives e sua ex-mulher Pamela Holanda. Onde ela ameaça a DJ Ives falando que vai se jogar do apartamento juntamente com sua filha. E esse caso repercutiu bastante nas redes sociais, eu acabei postando isso lá no meu Instagram que é E aí rapaziada, ela acabou se pronunciando sobre esses áudios que terem vazado e falou inúmeras coisas, um vídeo muito grande. Eu vou deixar aqui pra vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso. Mas vocês acham que de certa forma DJ Ives merece ser solto depois desses áudios terem vazado? Qual a sua opinião mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Enfim, vamos ver aí esse vídeo. Oi, eu decidi gravar isso aqui. Primeiro eu pedi muita tranquilidade pra Deus, pra eu conseguir vir falar aqui com todo mundo. Sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que tem acontecido e também sobre o que eu acho que possa vir a acontecer. Porque eu sempre soube que algumas coisas que estavam sendo vinculadas iam ser usadas contra mim, porque eu sabia, era do meu conhecimento. E era também uma das razões pelas quais eu tinha medo de me separar do Ives. Na terça-feira, recebi uma ligação de um dos advogados dele. Inclusive, é um dos advogados que tem mais proximidade com ele, é amigo dele, pessoal. E ele me ligou pra ler pra mim uma suposta carta que o Ives tinha escrito pra mim. E ele pediu, aliás, pra o advogado escrever. E nessa carta, ele tenta apelar pro emocional, pro meu emocional. Fala o quanto tem que ser difícil, também falou um pouco da Mel, mas muito pouco. E no final ele me pede perdão. E na hora em que me ligaram pra dizer, que o advogado me ligou pra me contar dessa suposta carta, eu tava dando a janta da Mel. E fui ouvindo o que o advogado tava lendo, tava me dizendo. E em nenhum momento eu demonstrei, porque eu sabia que eles iam fazer isso. Porque é mais uma das estratégias. A defesa dele. E o tempo inteiro um advogado me perguntando o que que eu tinha a falar sobre. O que que eu achava daquilo, qual era o meu parecer sobre aquilo. A única coisa que eu disse foi que... De verdade, não queria que tivesse chegado a esse extremo. A minha vida, a vida dele, a vida da Mel também, que é a envolvida que a gente tem que ter. Todo mundo, uma responsabilidade maior, mas eu não vejo realmente ninguém se preocupando de fato com ela. Principalmente ele, como pai dela. E eu disse que tava todo mundo orando e rezando por ele. Porque ninguém queria que isso tivesse acontecido. Quando eu tive ninguém, eu me incluo 100% nisso. Então, como eu não me sensibilizei, não... Porque eu já sabia que eles iam fazer isso. Quando foi ontem, foram supostamente vazados áudios de brigas minhas e do Ives. Sempre soube, eu sempre tive conhecimento desses áudios. Até porque ele sempre gravava todas as nossas brigas. Ele filmava, ele... Enfim, ele produzia... Ele mesmo produzia defesa pra ele. Porque ele sabia que ele tava errado. E ele sabia que ele também ia ser... Desacreditar, descredibilizado. Em vista do que ele fazia comigo. Porque contra fatos não há argumentos. Contra imagens também não. Então, tal que ele apagou as imagens das câmeras da casa. Da última casa em que a gente morou. Mas aí a gente conseguiu recuperar. Os advogados conseguiram recuperar as imagens. E tem as imagens... Ele me ameaçando com a faca. Tem imagem também... Tem gravações... Tem algumas gravações... Áudios em que... As câmeras têm áudio. Então... Ele falando que vai mandar me matar. Que... Já estava há um ano se planejando... Pra... Se separar de mim. Que não tinha nada no nome dele. Que nada era no nome dele. Nem casa, nem carro. Nada. Eu sempre soube que iam adotar essa... Que a defesa dele ia adotar essa estratégia. De usar os áudios. De novo, supostamente vazados. Porque não tem como ser algo vazado. Se são gravações feitas do aparelho de telefone pessoal dele. E que deve estar em poder... De alguém. De algum deles. Creio eu. Ele não iria confiar o telefone dele em qualquer pessoa. Porque o telefone dele tem absolutamente tudo da vida dele. Inclusive todas as composições dele são no celular. Porque ele não compõe escrevendo em papel. Ele compõe gravando. Pelo telefone. E... Eles querem me descredibilizar. Querem apelar pra isso. Querem apelar pra... Opinião pública. Querem me pintar de louca. De... Desequilibrada. Sempre soube. Então... Eu consigo vir aqui com... Tranquilidade. Porque... Não é que eu esteja preparada. Mas... Eu tinha noção do que poderia ser usado contra mim. Pra me difamar. Pra me injuriar. Pra dizer que eu sou uma péssima mãe. Porque vai ser usado tudo. O que puder ser usado pra... O pedido de liberdade dele ser aceito. Eu tive depressão pós-parto. Diagnosticada. Fiz terapia. Desde o final da minha gestação eu fiz terapia. Tomei medicamento. Tomei o que poderia ser tomado por mim naquele momento. Porque eu tava grávida. Então eu não podia tomar qualquer remédio. E logo depois do parto também. Eu tomei medicamento. E... Quando então eu tive o desmame, né? Fiz o desmame da mel. Eu também tomei medicamento. Porque eu fui diagnosticada mesmo. Com depressão faz parto. Tanto por fatores hormonais. Como também... Pela vida que eu tinha. Que eu levava. Que eu estava tendo com o pai da minha filha. De... Um ambiente hostil. É... Em que eu era agredida o tempo inteiro. Não só fisicamente, mas com palavras. Com falta de respeito. E... Eu fui agredida, inclusive. No meio... Depois que eu cheguei do hospital. Depois da minha cirurgia. Depois da complicação que eu tive. No parto da mel. E... Agora a estratégia deles é essa. É apelar. É... Tentar tirar a minha filha de mim. É tentar fazer com que as pessoas me crucifiquem. É... Duvidar. Me julgar. E eu tenho que ficar... Vendo e lendo... Todos os maiores absurdos que eu já li em toda a minha vida. Calada. Porque até o que eu falo aqui. Podem usar contra mim. Porque tudo que eu falo eu tenho que provar. Então... Eu me sinto como se... Se... Eu já tivesse... Como se eu já tivesse... Não. Eu estou... Completamente ferida. E eu ainda... Eu decidi gravar isso daqui. É... Primeiro eu pedi muita... Tranquilidade. Pra Deus. Pra eu conseguir vir... Falar aqui com... Com todo mundo. É... Sobre tudo que aconteceu. Sobre tudo que tem acontecido. E também sobre o que eu acho que possa vir a acontecer. Porque... Eu sempre soube que... Algumas coisas que estavam sendo vinculadas iam ser usadas contra mim. Porque eu sabia. Era do meu conhecimento. E... Era também uma das razões pelas quais eu tinha medo de me separar do Ives. É... Na terça-feira... Recebi uma ligação de um dos advogados dele. Inclusive é um dos advogados que tem mais proximidade com ele. É amigo dele. Pessoal. E ele me ligou pra ler pra mim uma suposta carta que o Ives tinha escrito pra mim. Ele pediu, aliás, pra o advogado escrever. E... Nessa carta, ele... Tenta apelar pro emocional. Pro meu emocional. Fala o quanto tem que ser difícil. Também... Falou um pouco da Mel. Mas muito pouco. E no final ele me pede perdão. E na hora em que me ligaram pra dizer... Que o advogado me ligou pra me contar dessa suposta carta... Eu tava dando a janta da Mel. E... Fui ouvindo. O que o advogado tava lendo. Tava me dizendo. E em nenhum momento eu demonstrei ou... Porque eu sabia que eles iam fazer isso. É... Porque é mais uma das estratégias. A defesa dele. E o tempo inteiro um advogado me perguntando o que eu tinha a falar sobre. O que eu achava daquilo. Qual era o meu parecer sobre aquilo. A única coisa que eu disse foi que... É... De verdade não queria que tivesse chegado a esse extremo. A minha vida. A vida dele. A vida da Mel também. Que é a... A envolvida. A... Que a gente tem que ter... Todo mundo. Uma responsabilidade maior. Mas eu não vejo... Realmente... Ninguém se preocupando de fato com ela. Principalmente ele. Como pai dela. E eu disse que... Tava todo mundo orando e rezando por ele. Porque... Ninguém queria que isso tivesse acontecido. Quando eu tive ninguém. Eu me incluo 100% nisso. É... Então... Como eu não me sensibilizei. Não... Porque eu já sabia que eles iam fazer isso. Quando foi ontem. Foram... Supostamente vazados. Áudios. De brigas. Minhas e do Ives. Sempre soube. Eu sempre tive conhecimento desses áudios. Até porque ele... Ele... Sempre gravava... Todas as nossas brigas. Ele filmava. Ele... Enfim. Ele produzia... Ele mesmo produzia defesa pra ele. Porque ele sabia que... Ele tava errado. E ele sabia que... Ele também ia ser... Desacreditar. Descredibilizado. Em vista do que ele fazia comigo. Porque contra... Fatos não há argumentos. Contra imagens também não. É... Tão tal que ele apagou as imagens das câmeras da casa. Da última casa em que a gente morou. Mas aí a gente conseguiu recuperar. Os advogados... Meus advogados conseguiram recuperar as imagens. E... Tem aí... Tem as imagens. Ele me ameaçando com a faca. Tem imagem também. Tem gravações. Tem algumas gravações. Áudios em que... As câmeras tem áudio. Então... Ele falando que vai... Mandar me matar. Que... Já estava há um ano se planejando. Pra... Se separar de mim. Que não tinha nada no nome dele. Que nada era no nome dele. Nem casa. Nem carro. Nada. É... E... Eu sempre soube que iam adotar essa... Que a defesa dele ia adotar essa estratégia. De usar os áudios. De novo, supostamente vazados. Porque não tem como ser algo vazado. Se são... Gravações feitas do aparelho. De telefone pessoal dele. E que deve estar em poder. De alguém. De algum deles. Creio eu. Que não iria confiar o telefone dele. Em qualquer pessoa. Porque o telefone dele. Tem absolutamente tudo da vida dele. Inclusive todas as composições dele. São no celular. Porque ele não compõe. Escrevendo em papel. Ele compõe gravando. Pelo telefone. E... Eles querem me descredibilizar. Querem apelar pra isso. Querem apelar pra... Opinião pública. Querem me pintar de louca. De... Desequilibrada. Sempre soube. Então... Eu consigo vir aqui com... Tranquilidade. Porque... Não é que eu esteja preparada. Mas... Eu tinha noção do que poderia ser usado contra mim. Pra me difamar. Pra me injuriar. Pra dizer que eu sou uma péssima mãe. Porque vai ser usado tudo. O que puder ser usado pra... O pedido de liberdade dele ser aceito. Eu tive depressão pós-parto. Diagnosticada. Fiz terapia. Desde o final da minha gestação. Eu fiz terapia. Tomei medicamento. Tomei o que poderia ser tomado por mim naquele momento. Porque eu tava grávida. Então, eu não podia tomar qualquer remédio. E logo depois do parto também. Eu tomei medicamento. E... Quando, então... Eu tive o desmame, né? Fiz o desmame da mel. Eu também tomei medicamento. Porque eu fui diagnosticada mesmo. Com depressão pós-parto. Tanto por fatores hormonais. Como também... Pela vida que eu tinha... Que eu levava... Que eu estava tendo com o pai da minha filha. De... Um ambiente hostil. É... Em que eu era agredida o tempo inteiro. Não só fisicamente, mas com palavras. Com falta de respeito. E... Eu fui agredida, inclusive... No meio... Depois que eu cheguei do hospital. Depois da minha cirurgia. Depois da complicação que eu tive. Do parto da mel. E... Agora a estratégia deles é essa. É apelar. É... É... Tentar tirar a minha filha de mim. É... É tentar fazer com que as pessoas me crucifiquem. É... Duvidar. Me julgar. E eu tenho que ficar... Vendo e lendo... Todos os maiores absurdos que eu já li em toda a minha vida. Calada. Calada. Porque até o que eu falo aqui. Podem usar contra mim. Porque tudo que eu falo eu tenho que provar. Então... Eu me sinto como se... Se eu já tivesse... Como se eu já tivesse... Não. Eu estou... Completamente ferida. E eu ainda... Pois é rapaziada. Como vocês viram aí. Pamela se pronunciando sobre o caso. Mas... O que é que vocês acham disso mesmo? Vocês viram assim? Vocês assistindo ela falando? Vocês viram verdade no olhar dela? Qual a opinião de vocês? Deixe aqui embaixo nos comentários. Põe seu comentário. Ele é muito importante. Bom gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esse vídeo que está aparecendo aqui. Porque ele está muito top também. Tamo junto. E...